Eu sou um assassino, sabe? Eu vou te dar um pouco Vai, cala, vai Posso? Eu tenho a sua permissão pra fidar? Ok Vamo lá Ai, eu fui de Nox! Oh my god Nyx, my love Acho que eu aprendi a jogar com você de Nox Que eu me lembro É, Nox que linda Uhum Eu parei de jogar um pouco com ela, porque eu estou tentando jogar com os deuses também Agora eu volto Agora eu volto Pile é diva, cara Pile é um Nox, é diva Eu estou bugado que eu falei aqui Estou vendo o vídeo dela Eu te mandei a historinha dela, né? Aham É muito bom Tá, vamo lá A pele é ela dando visco ou dando habilidade? Como? Ela é melhor ataque básico ou habilidade? Eu vou fazer habilidade Eu vou fazer habilidade pra ver Vamo, 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 vamo ver como vai ficar Vamo ver como vai ficar Vamo ver quem ninja dela Ah, eu acho muito linda essa skin Ah, eu acho muito linda essa skin Né? Eu também acho Ela dá uns roloquinhos lindos Ah, não tem um pouco de voz, tem que comprar, beleza, beleza Vai que tem, né? Já ganhei todo um pouco de voz no baú Não deu pra roubar Me desco Eu vi isso Ai 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 nós Nossa, sério que pegou? Meu Deus do céu Vou recuar então Meu Deus do céu Obrigado! Meu Deus, eu vou morrer. É. Cair no furacão e na outra deles, mano. Qual é? Não! Não! Ai! Caralho, ele não sai de chover. Não sai de chover. Não! Não! Não, definitivamente! Não, não. Não, não. Não! Não, não. Não, não. Não. Não! 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 Não, não. o meu deus nossa gelou gerou eu jurava que eu tinha pegar meu deus do céu olha o dano que eu levei olha o dano que eu levei meu deus eu tô entrando na pessoa sem querer ok ninguém viu essa bola eu errei uma útil meu deus de mim agora ah meu deus beleza então morri jesus então é melhor que eu levei o indignado mesmo Ok Ah não, 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 sai daqui com o cã Mano, ela é um balinho do cã e morro, não tem como Oué Boa 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 Ai não Boa 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 Não pode chorar Ria Nem fala Não, meu deus, tava na compra já, já tava na compra Não, eu falei isso Eu errei Tá olhando aquele evento num bolinho do Kukuk É, não é, não é Eu não sou melhor jogando demais Acho que morreu Boa nap Pfff Jesus dá um desespero esse partido, meu deus Ah não Não A mulher que tá minha boa Rã Não 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 Puta, não é Puta, não é Não é, não é Não Eu acho que vocês, da Ingers, eu já need a best friends Te peguei, já era Não, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo ok ninguém viu essa ult ninguém viu essa ult ninguém viu caramba man man ataquei minha bola na pedra ok oi 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 vai desculpa vou chorar ali na base rapido foi sem querer querendo desculpa ae ai me foge ai me foge ai do meu pé ou é para mim? você viu né? você viu né? vamos marcar assim para jogar um dia ok droga vou morrer vou morrer estou com medo vou até para baixo do meu pé leva muito dano de pele vem eu pensei que você não estava assistindo a live você estava assistindo até agora? ta louco meu deus que infine que é? que é? deu um bug que é? que é? bug não vai desculpa nepo nepo meu deus não sai ai ele morreu na corre 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 valeu meu deus do céu mano Que desespero Eles estão fazendo o bicho de novo Ai não Agora estou sem a gente para chegar lá Ok, o bicho estava na metade Roubou? Meu Deus do céu, eu levou um hit Um hit, mano Deu que estou fazendo esse jogo mais Que droga Eu vou apanhar a sequestras Corre Meu Deus, ela é gatilha, mano Correndo atrás desesperadamente Então, não é aqui Eu falei que ia dar ruim Nossa senhora Ai, 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 nossa Pistolou, pistolou Desespero Desespero Meu Deus do céu, mano Tentando de chorar Eu sempre entro sem querer Mano Mano, o Shaq ignorou Agora o Ary Mas eu não vou摸 politiciar Tentando de chor Eu venho Tentando de chorar É, mano, é, não dá. Eu levo um hit dele e morro. Literalmente, o ataque dele deu 1.200 de dano em mim. Eu tenho 1.300 de HP. Ok, nunca faz isso. Nunca faz isso. Nunca faz isso. Nunca faça isso. Meu Deus do céu, eu tenho que parar de fazer. Nunca faz isso. Shining and Shark, meu favorito. Acho que você já tem tempo de pegar esse blue aqui. Pega o blue aqui. Vini. Eu tô vendo. Vini. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Eu levei 3 ult, mano. Qual é? Qual é? Qual é? Eu não consegui fazer nada por causa dos ult dos Fernandes, velho. Tá? Ah, não. Usou o negócio. Boo! Au! Preciso fazer isso, tio? Med... Ok. O seu quadrado não pega. O seu quadrado não pega. Meu Deus, eu odeio a saúde dele. É. Alucinando, é chato. Morre! Meu Deus, esse... 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 Vou voltar. Eu acho que ele tá fazendo simbora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não tá, não, não, não tá. Já fizeram já, nossa. Nossa! Sai de mim, mano. Olha isso. Meu Deus, eu levei uma bolinha dele. Ele. É, eu até fazendo, velho. Tem uma tiga, velho. Não, não vai. Não, não, não. Eu não tenho mais. Eu vou tentar muito mais. Eu vou tentar muito mais. Se eu aceitar Bicho encapetado, mano Eu tô com medo da ult do Cucucan, Jesus Ah não, ele tá longe Não Nossa, aqui eu tinha uma partida Vou ter que sair E o precauzão Eu morri Nossa senhora Eu me suicidei Mas não dá, cara Não consigo Tristeza Até outro dia Não Eu tenho que sair Já Não consigo Não consigo Vou Vamos lá Ó Vamos lá Vamos lá . . . Obrigado.